Beleza galera, seja bem-vindo ao canal do Troto Mecânico, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um HB20 que chegou aqui pra gente fazer uma revisão ele tava jogando um pouco de água ali na tampa do reservatório de água, no radiador na verdade, nesse carro e também a embreagem bastante dura, pesada ali na hora de apertar, a gente vai fazer a substituição dessa embreagem também vou mostrar pra vocês o que era o defeito aí nessa parte aí do arrefecimento que tava jogando água pra fora a gente fez todos os testes, vou mostrar no detalhe aí pra vocês o teste depois um pouquinho da troca dessa embreagem aí, ficou um vídeo bem completo mesmo, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse aqui é o HB20 que veio pra fazer a revisão, já é um cliente nosso aí veio a primeira vez por conta do YouTube e continua trazendo o carro pra gente fazer a revisão ele tá reclamando que o carro tá jogando um pouco de água pra fora ali, né? o reservatório tá vazio, então a gente vai fazer um teste de pressão no sistema de arrefecimento fazer um teste no cabeçote pra ver como é que tá, se não tá queimada junto do cabeçote fazer a substituição do kit de embreagem, freio, tem bastante coisa pra gente fazer aqui nessa revisão aí eu vou mostrar, vou começar com o sistema de arrefecimento aí primeiro pessoal, então nesse HB20 aqui, o cliente tá relatando que tá sumindo um pouco de água, né? o carro tá dando uma jogadinha de água pra fora aí aqui a gente tá testando o sistema de arrefecimento pra ver se tem algum vazamento a gente tá pressurizando o sistema, né? com esse equipamento aqui da Raven, galera a gente tá colocando em torno de um bar esse carro funciona com um bar 1,1 pra quem, como é que você vai saber qual que é a pressão que ele trabalha aí é aqui ó, na tampa, galera na tampa tá escrito aqui ó, 1,1 bar, tá? é a pressão que esse carro funciona então a gente tá com esse equipamento aqui vou ter que dar uma pressãozinha maior aqui vou colocar 1,1 aí pessoal, colocamos 1,1, né? esse aqui é um kit bem legal que a gente adquiriu lá nas ferramentas Candy, galera a gente tinha um outro aqui mas ele não tava tão legal mais não funcionava, não tinha vários adaptadores então ele não pegava todos os carros esse aqui que a gente adquiriu lá é top vem com todos os adaptadores funciona perfeitamente, ferramentas Raven não precisa nem falar, né? é top de linha e ferramentas Kennedy tem um preço lá muito bom quem quiser adquirir, vou deixar o site aí equipamento top e aqui a gente pressuriza aqui através dessa bombinha então aqui eu aumentei um pouquinho a pressão agora, né? coloquei 1,1, que é o que ele trabalha, né? tava um pouquinho abaixo ali e aqui a gente vê no relógio se o relógio começar a baixar é porque tá perdendo pressão por algum lugar mas mesmo assim a gente vai verificar todas as mangueiras verificar o radiador porque ele tá pressurizado, pessoal então a gente consegue ver se vazar em algum lugar a gente vai achar mais facilmente, né? se a gente não achar o defeito aqui a gente vai fazer um teste no cabeçote de pressão e vazão em todos os cilindros porque se a junta tiver queimada ou algum tipo de corrosão ele também pode jogar a compressão do motor pra dentro do sistema de arrefecimento e aí o carro joga água pra fora ferve, né? isso é sinal que a junta tá queimada alguma coisa do tipo depois a gente vai funcionar ele com scanner, né? primeiro eu quis fazer esses testes e depois a gente vai verificar se ele tá ligando a ventoinha com a temperatura certa ou não mas primeiro a gente já vai verificar se tem algum vazamento ou se a junta tá queimada aí pessoal, agora a gente tá fazendo o teste de pressão e vazão de cilindros, né? verificando aí jogando o ar comprimido pra dentro do cilindro as válvulas estão fechadas pistão em PMS e verificando, né? as vedações da válvula tá legal a vedação aí tá perfeita e o que nós estamos vendo aqui? se o nível da água vai subir, né? se ele subir é porque a junta tá queimada nesse cilindro, né? e agora a gente tá fazendo esse teste aqui que é importantíssimo pra verificar quando o carro tá sumindo água, né? com esses dois testes a gente mata bastante defeito mesmo pessoal, agora testando o terceiro cilindro vedação de válvula perfeita até agora o nível da água não subiu só falta o primeiro cilindro aqui acreditamos aqui que não está queimado pela coloração da vela, né? não tava com ferrugem em nada e eu já imagino aqui o que que tá acontecendo, pessoal depois eu mostro aí pra vocês aqui, pessoal, a gente vai fazer também o teste na tampa colocar a gente encaixa a tampa nesse suporte aqui, né? que já vem, né? nesse adaptadorzinho pra encaixar a tampa dele tá? vamos aplicar 1,1 aqui ele tem, pelo menos um ele tem que segurar, tá galera? então ele tem que segurar tem a molinha, né? que tem que aguentar a pressão ele vem, esse kit aqui vem em todos esses adaptadores, né? então já vem de vários carros linha Honda, Toyota aí e aqui eu vou dar uma pressurizada aqui pra gente ver né? vou bombar aqui pra gente ver se a tampa segura esse aqui é o adaptador pra colocar lá no radiador e esse aqui é o adaptador pra gente testar a tampa aqui no lugar aí, pessoal ele não segura a pressão, né? a gente colocou a pressão aqui ele vai caindo, ó sinal que a tampa não tá tão legal, né? ele não segura ela não tá vazando por completo, né? mas ela perde a pressão a gente bomba aqui eu vou bombar de novo eu tô com a mão só não dá pra filmar e bombar mas vou tentar aqui vamos ver ó lá vamos aumentar a pressão, ó ó lá, tá vendo? já vai caindo, pessoal ó, vou aumentar 1,1 ó lá vai caindo ali não segura senão que essa tampa não tá tão legal, tá? ela não tá muito estragada que eu já peguei umas tampas estragadas aqui ela nem segura você joga a pressão e já cai, né? esse aqui vai caindo aos poucos ela tá mais ou menos mas o certo era segurar a pressão aí sim é uma tampa legal então esse teste aqui a gente já também sabe que essa tampa aí não tá legal pra segurar a pressão do sistema pessoal, agora o motor funcionando a gente vai deixar um tempo funcionando aqui, né? chegando a temperatura verificando aqui com o scanner a temperatura se vai passar ou não da temperatura né? se vai jogar água pela tampa aqui já pedi uma tampa nova pra gente fazer a substituição já que essa aí não tá segurando, né? pode ser que o defeito seja a tampa, né? então a gente já tá esperando chegar aí mas eu já vou deixar o carro funcionando pra gente ver o que acontece se liga a ventoinha se o sensor de temperatura tá legal se a válvula termostática tá abrindo vamos verificando isso daí pessoal o carro ligou a ventoinha baixou a temperatura tudo certinho só que a tampa ó não faz a vedação o problema não está na temperatura do carro o carro tá funcionando perfeitamente válvula abriu a gente testou com o scanner, né? o que tá acontecendo aqui é que tá dando essa escorridinha pela tampa a gente tinha feito o teste né? realmente a tampa aqui tá com defeito a gente vai fazer a substituição dela já descartamos aí o que que tinha mais, né? pessoal agora a gente vai remover o câmbio aqui desmontar soltar os parafusos de cima soltar o trambulador a gente vai fazer a substituição do kit de embreagem aqui, né? essa embreagem aqui é hidráulica, né? vamos soltar também aqui a parte do atuador né? que entra o óleo desmontar tudo aqui tirar a bateria pessoal aqui nós removemos então a bateria, né? os cabos aqui do trambulador, né? o suporte todo soltamos os parafusos nós tiramos alguns parafusos, né? da volta do câmbio, né? com o motor, ó e agora a gente vai erguer e tirar a parte de baixo essa parte de cima aqui o mais chato aqui na verdade é tirar os cabos do trambulador, né? dá um pouquinho de dificuldade aí mas não tem segredo e agora vamos levantar aí pra soltar toda a parte de baixo aí e pessoal estamos com ferramenta nova aqui o que o mecânico gosta? ferramenta e a gente comprou aqui uma pra ajudar a desmontar esse câmbio, né? que a gente precisa remover o câmbio pra trocar a embreagem a gente tá com a ferramenta nova da Raven que é pra sustentar o motor pra poder colocar outra ferramenta pra tirar o câmbio e a gente comprou lá nas ferramentas Kennedy né? preço muito bom daqui a pouco eu ponho pra vocês aí o site tudo direitinho e eu vou tirar da embalagem aqui pra vocês verem a ferramenta da Raven removida a embalagem né? esse aqui é um modelinho legal que já vem com rodinha regulagem de altura é um modelinho bem completo né? ele é um cavalete pra gente colocar debaixo do elevador né? serve pra sustentar o motor serve pra sustentar o câmbio serve pra algum serviço que você esteja fazendo na suspensão aí serve pra bastante coisa né? nesse caso aqui nós vamos utilizar aí pra sustentar o motor né? mas serve pra um monte de coisa dentro da oficina a gente tinha um que era fixo então a gente não conseguia regular a altura esse aqui não esse aqui tem regular de altura tem a rodinha pra ajudar a mover ele do lugar né? mais fácil de você ficar arrastando a gente tem um piso bonito aqui na oficina a gente não gosta de coisa que fica arrastando né? pra preservar tudo bonitinho eu vou montar não tem segredo montar né? só parafusar aqui a base o eixo ali na base e ele já tá montado aí já vai ajudar a gente a trabalhar aí pessoal aqui é só colocar em cima aqui parafusar se eu não me engano são dois parafusos 17 eu vou apertar aqui e depois é só encaixar essa parte de cima que tem você pode regular a altura né? aí pessoal já montado aqui aqui essa barra tem vários furos né? então você pode regular a altura vem aqui já o pino para você ir regulando a altura só que tem um outro lugar aqui você também regula a altura né? para ficar mais perfeito ainda você vai virando aqui ó ele vai estar sustentado aqui e aqui você pode erguer ou abaixar né? um equipamento bem legal fora aqui ó se você fizer isso aqui deixa eu dar um foco aqui para vocês segura aqui você arrasta para onde você quiser já ficar na posição correta né? já tem o pegador aqui ferramentinha top vai ajudar muito aqui o nosso era fixo né? não tinha essas regulagens altura nem altura depois eu acabo mostrando para vocês o antigo aqui ele era fixo você não tinha nem regulagem aqui nada era só um cavalete bem comprido bastante alto só que eu tinha que ficar regulando sempre pelo elevador né? esse aqui vai facilitar bastante para a gente aqui no dia a dia da oficina e se você quer adquirir um desse ou outras ferramentas aí é só entrar no site ferramentas Kennedy a gente tem um cupom desconto legal lá se você precisar comprar alguma coisa vou deixar o cupom desconto aí na tela e o site também agora vamos utilizar essa ferramenta aí top pessoal aqui a gente ergueu o carro tirar o protetor de cárter aqui né? algumas carenagens aqui eu ajudei já tirei o termo na direção para a gente poder afastar o semi-eixo dos dois lados né? então já ajuda bastante na hora de fazer o movimento aqui precisa tirar o semi-eixo tirar essa parte toda aqui de carenagens aqui pessoal então tiramos as proteções aqui né? aqui a gente vai também soltar a volta aqui em volta do câmbio né? tirar os coxins aqui primeira coisa a gente vai tirar aqui é o óleo agora porque a gente vai trocar o óleo desse câmbio também então a gente já vai tirar o óleo do câmbio também pessoal então tira o óleo por aqui né? e para colocar o óleo você abre o bujãozinho aqui do lado ó coloca a mangueira aí e coloca o óleo para dentro esse carro aqui usa dois litros de óleo de câmbio já removemos aqui os semi-eixos né? dos dois lados aqui ó lado de cá é só puxar tá? para soltar esse semi-eixo tem que soltar da ponta aqui mas daqui é só puxando aqui pessoal para drenar o óleo tá? então você abre esse bujãozinho aqui o óleo sai a gente já fez isso pessoal aqui já colocamos o cavalete aqui né? eu coloco uma madeira galera para não machucar o cárter né? a gente vai sustentar aqui ó então tem que colocar alguma coisa para não machucar o cárter ele vai ficar desse jeito aqui né? a gente tem esse outro aqui que é para remover o câmbio né? esse aqui é diferente esse é hidráulico e esse é para sustentar agora né? aí ó ficou muito legal aqui a gente já está removendo o câmbio daqui ó acho que a gente já vai tirar agora já se quiser puxar aí ó aí pessoal removendo o câmbio ó fácil 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 né? agora a gente vai tirar a embreagem dá uma olhada como é que está o estado do volante se vai precisar fazer uma retífica ou não mas o câmbio aqui ó a gente vai apertando o pedalzinho ó ele já vai abaixando né? esse aqui é da Máquinas Ribeiro esse macaquinho de câmbio aqui nosso ó a situação do rolamento ó ó o barulho ó vocês estão escutando né? rolamento detonado e agora remover o kitzinho aí de embreagem pessoal esse aqui é o kit de embreagem que nós vamos usar né? é original para esse carro aqui para esse HB20 já vem completinho né? como vocês estão vendo aí rolamento disco e o platô a gente está dando uma limpadinha lá no câmbio e já vamos instalar esse kit aí no lugar pessoal o kit de embreagem no lugar né? e a embreagem bem bem centralizada mesmo dá uma olhada aí pessoal ficou aí perfeito né? olha lá aqui pessoal já colocamos os discos no lugar né? já tudo montado a parte de freio aqui os parafusinhos a gente deu uma bela limpada no cubo na parte de trás aqui também para o disco assentar legal aí a parte dos freios aqui a gente já fez uma sangria também tudo belezinha né? essa parte aí está legal câmbio no lugar pessoal a gente vai trocar também o filtro do ar-condicionado desse HB20 aqui tem umas borrachinhas ó não sei se vocês conseguem ver tem uma aqui e uma lá do outro lado ó você vai apertar pode apertar aí olha lá você nem precisa apertar já estava e ali ó abre a tampinha ali tem uma tampinha galera ó tampinha e o filtro do ar-condicionado está lá dentro vamos ver a situação do filtro aí pessoal não estava tão tão sujo mas já está bastante sujo já vou chegar bem perto para vocês verem já segurou bastante sujeira aí né? esse carro é bem simples trocar o filtro bem fácil pessoal estou com o Bravo aqui também fazendo revisão motor e torque né? eu vou mostrar aqui para vocês a situação a gente está mostrando o filtro de ar daquele lá né? do filtro do ar-condicionado esse aqui é bem aqui embaixo ó dá uma olhada como é que ele está galera além dele está tudo torto então vamos puxar ele para ver como é que ele está olha só não adianta olha só não adianta pessoal colocar só o filtro sem jogar um ar comprimido ali dentro tá? olha a situação desse aqui galera esse aqui está muito pior do que aquele né? olha só olha a situação esse é mais difícil também de remover um pouquinho mais para baixo aqui mas puseram ele todo amassado né? vocês podem ver aqui ó está amassado aqui amassado é muita sujeira né? olha só é muita sujeira esse aqui faz muito tempo que ninguém mexe nesse filtro de ar-condicionado e sempre jogar um ar comprimido lá galera porque essa sujeira está parada lá também né? pessoal estamos com uma cangu aqui também 1.6 16 válvulas fazendo substituição aqui da correia dentada né? estou esperando chegar aqui a bomba d'água também que a gente vai fazer a substituição estamos usando um kit aqui da Zen tá? um kit bem completo é o 15030 tá? vou mostrar aqui para vocês o que vem nesse kit aqui ó vem os tampões esses daqui são os tampões que vai ali atrás você tem que tirar para colocar a ferramenta de fazagem então eles já mandam os dois tampões aqui ó tipo um retentor né? mas não é um retentor é um tampão mesmo parece um retentorzinho tá vendo? e aqui os tensores tá? esse aqui é o rolamento de apoio e esse aqui é o tensor da correia dentada vai vir também bem completinho e aqui embaixo a correia dentada tá galera? kit top a gente sempre usa aqui a gente tem um estoque legal dessas peças da Zen aqui porque a gente troca muita correia dentada né? então tudo que a gente troca bastante a gente já deixa um pouco aqui na oficina para a gente não precisar ficar esperando a auto peça recomendo galera a marca é muito boa mesmo pessoal tampa nova chegou aqui vamos colocar no equipamento agora para testar pessoal encaixamos a tampa nova aqui para fazer o teste olha como ela segura né? a pressão aí 1,1 olha que beleza pessoal perfeitamente né? agora essa tampinha aqui é só a gente colocar no lugar depois a gente funciona o carro ver se ficou tudo ok pessoal aqui nós finalizamos aí todo o serviço né? demos aquele banho aí no motor deixamos tudo limpinho tampa nova do sistema de arrefecimento já trocamos o kit de embreagem tudo daqui a pouco a gente vai dar um rolezinho com ele primeiro eu vou dar uma partidinha aqui para vocês verem como é que ficou aí pessoal motorzinho paradinho tudo belezinha né? já deixamos funcionar não derramou mais água era só a tampa ali mesmo o defeito e agora a gente vai dar um rolezinho aí com esse carro para ver como é que ficou andando pessoal pegamos o HB20 aqui para dar aquele rolê né? a gente sempre dá aqui hoje eu não vou para muito longe ver que o combustível aí ó a luzinha está acesa né? e quem quer saber a quilometragem do carro aí ó 74 mil carrinho ficou bom de embreagem macia você só encosta o pé aqui na embreagem e você já sente que está muito macia né? estava bem pesada a embreagem desse carro o carrinho ficou show de bola não deu mais vazamento de água nada sorte do cliente né? não tem problema em cabeçote nenhuma outra parte só uma tampa mesmo freinho ficou bom ficou joia e agora a gente vai dar aquele gás para ver se ficou bom mesmo é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se você gostou dá aquele joinha para ajudar a gente se inscreva no canal se você não for inscrito clica no sininho que tem aí do lado que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer para você caso você não esteja recebendo as notificações saiba que tem vídeo novo toda semana aqui beleza? e vou deixar também um grupo bem legal que é o Mundo dos Mecânicos Automotivos é um grupo para mecânico lá no Facebook está na descrição do vídeo aqui tá bom? até o próximo vídeo galera falou! Mundo dos Mecânicos Automotivos Mundo dos Mecânicos 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 O que é isso?